Olá! Hoje a receita que trago é obrigatória fazerem em vossa casa. É muito, muito boa! Fiquem com a receita dos melhores queques de laranja, noz e azeite. Se vocês gostam desta combinação de ingredientes, já sabem, acompanhem o vídeo já a seguir e partilhem com os vossos amigos e família. Disponha formas de papel numa forma para queques igual a esta ou pode também usar formas individuais. Numa taça, coloque 200 gramas de farinha de trigo para bolos com fermento. Junte 50 gramas de noz triturada. Pode comprar a noz já em farinha ou então fazer como eu e moer o fruto seco num processador. Fica bem mais económico. Misture bem estes ingredientes. Noutra taça, coloque 2 ovos. Junte 90 gramas de açúcar amarelo e bata muito bem até ficar ligeiramente cremoso. Adicione e misture 50 ml de azeite suave, de preferência um azeite menos intenso para os queques não ficarem com um sabor muito marcado. Junte um pouco de extrato de baunilha. Use a raspa de uma laranja grande para que os queques fiquem com um sabor bem presente da laranja. Adicione 160 ml de leite e misture. Junte os ingredientes secos e envolva com um fuê apenas até os ingredientes ficarem misturados. Não misture demasiado para não correr o risco de a massa ficar muito dura. Encha cada forma com a massa dos queques usando uma colher, concha de sopa, o que for mais prático para vocês. Esta receita rende 8 queques grandes. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus, cerca de 25 a 30 minutos. Quando tiverem passado uns 10 a 15 minutos, retire os queques do forno e coloque no topo metades de nozes. Adicionar as nozes neste ponto vai dar um sabor extra e um crocante aos bolinhos, mas sem queimar as nozes. Leve novamente ao forno até estarem cozidos, mas não em demasia. Deixe arrefecer um pouco antes de servir. Bom apetite! Música 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 Obrigada por teres assistido ao vídeo. Se gostaste, não te esqueças de subscrever o canal e deixa também o teu comentário com alguma sugestão e opinião. Podes também acompanhar-me através da rede social Facebook ou então ver o blog, que apesar de não estar mais ativo, tem dezenas de receitas disponíveis. Até ao próximo vídeo! Música Música Música